Outro acidente, um caminhão que transportava concreto tombou ontem no bairro do Caminhão das Águas, no meio da pista, ali na região do Hiperposto, em Salvador. Os agistas da Transalvador trabalharam para tentar organizar o trânsito, o que ficou complicado, é uma região que já é complicada, piorou com o acidente. Olha aí a imagem do caminhão betoneira carregado de concreto, ocupou metade da via, a cabine parcialmente destruída, parte da carga ficou espalhada no canteiro central e também na pista. Olha aí o motorista, ele foi atendido, ele disse que tombou porque foi fechado por outro veículo. Ele foi socorrido primeiro por pessoas que passavam pelo local e depois atendido por agentes do SAMU. Ele ficou com esses ferimentos na perna, representante da empresa de concreto, proprietária do caminhão, estiveram no local para avaliar os prejuízos. Dois veículos foram mobilizados para remover o concreto e depois de ser submetido a uma perícia, a betoneira vai passar por conserto para voltar ao trabalho, viu? Mas olha aí, ó, concreto todo espalhado na pista, esse acidente aí, impressionante, que podia também ter acontecido uma tragédia com esse motorista. Por sorte, ele teve ferimentos leves na perna. Olha aí que imagem impressionante, ó. Tombou no meio da pista, em plena região do Iguatemi, atrás do hiperposto. 6h44.